bem pessoal seguinte é eu quero trazer aqui à tona pra vocês subsídios certo sobre como se sair do mensagem né você vê que a gente quando tem o youtube ou desculpa o facebook é no nosso smartphone por exemplo a gente pode fazer as postagens tudo mais e tal acessar os links porém e no caso do mensagem para você ter aquele bate-papo né com os contatos é online você é preciso que instale o mensagem né por exemplo bom eu estou aqui com o mensagem aberto certo aí a gente vê aqui procura não acho opções de como sair desse mensagem do facebook aí a gente fazendo algumas pesquisas a gente viu uma opção de sair certo desde que é uma opção de sair e que você para que você quando entrar logar né entrar com seu nome de usuário e senha certo pois bem então vamos ver aqui eu vou sair e vou aqui é venho para a configuração do seu smartphone pode ser até diferente mas talvez por esse caminho você possa chegar lá bom aí aqui está eu vou aqui nos ajustes aí vou procurar opções aqui geral vem para aplicativos aí nos aplicativos é vou procurar a palavra mensagem que é esse 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 aplicativo que a gente vai ter que tipo excluir algo dele esse aqui é mensagem tá vendo isso aqui aí eu vou clico nele no mensagem então depois que eu clico no mensagem eu venho para armazenamento clico em armazenamento aí venho para apagar dados ó apagar dados confirma que apagou os dados pronto você toda vez que sair geralmente se for acessar uma vez por dia ou duas ou quantas vezes você optar você vai apagar os dados pronto quando você precisar de voltar a pauta né precisar de entrar no mensagem novamente você vem aqui ó aí vai ter que fazer todo o processo né deixa eu abrir a página aqui quando você precisar de voltar você vai ter que entrar novamente né aqui ó colocar o seu nome de usuário e a sua senha e entrar entendeu essa opção que eu estou vendo o que pode encontrar para que você pudesse sair do seu mensagem entendeu pronto então fica essa ideia para você ter mais esse subsídio para sair do seu mensagem você vai nas configurações procura aplicativos localiza mensagem aí daí você quando localiza mensagem você clica na palavra armazenamento e da palavra armazenamento você vem clicar na palavra dados né apagar dados apaga os dados e confirma aí pronto aí sai aí toda vez que for entrar vai ter que entrar novamente logar né com o seu nome de usuário e senha se você gostou dessa dica você pode caso você ainda não tenha sido inscrito aqui nesse canal você inscreva-se abaixo do canal clica assim dá um clique na palavra inscrever-se e pode também compartilhar com seus contatos né dê também um like né e veja aí faça algo para que possa compartilhar essa ideia também então até o próximo vídeo tá